Eu gostaria de saber, quando estamos em uma roda de samba, né, dando uma canja e nos pede um tom, tocamos o campo harmônico ou a sequência harmônica completa? Então, essa sequência harmônica completa, ela já é retirada do campo harmônico. Então, o campo harmônico, né, cada nota da escala gera um tipo de acorde. Então, a sequência harmônica, essa sequência que eu passo no curso, ela é mais indicada para você trabalhar em cima do pessoal que pede um tom, uma roda de samba, etc. Porque essa sequência, ela já está programada dentro de alguma música. Lógico que você tem os caminhos a seguir, né? O samba, ele te dá vários caminhos. Então, quando o cantor, ele pede um tom, você não sabe que caminho seguir e tal, porque não é só um caminho que o samba tem. A música popular brasileira, ela tem vários caminhos. Então, você tem que estar familiarizado com todos esses caminhos, tá? Para você poder, o cara pedir um tom e você sair correndo atrás e acertar a maioria das vezes e tal. No início, né, a gente erra muito. Quando o cara pede um tom, você vai para um lugar que não tem nada a ver. Aconteceu comigo também. Então, assim, mas eu fui, me familiarizei com isso fazendo. Então, a única maneira de você acertar é você errando. Porque é errando que a gente se aprende, tá? Então, quanto mais você fizer, mais você vai errar no começo. E posteriormente, com certeza, depois você vai pegando a manha dos caminhos. E aí, quando a pessoa cantar alguma coisa, você vai falar, ah, esse caminho já ouvi em algum lugar. Aí você já vai no acorde certinho e aos pouquinhos, né? Então, assim, cada aluno tem o seu tempo certo. Mas a pergunta foi, campo harmônico ou sequência harmônica? É melhor a gente trabalhar em cima da sequência, decorar lá direitinho, tocar algumas músicas em cima dessa sequência. Quando você for tocar alguma música, mais para frente, logicamente, não agora, você tem que perceber se dentro dessa música, qual sequência está sendo usada, se é sequência maior, se tem uma progressão, né, com subida, aonde que sobe, aonde que desce. É bacana você analisar primeiro a música que você vai tocar. Porque aí você vai pegando mais fácil, né, essa manha de poder, o cara pedir um tom e você já saber para que caminho você deve seguir. Ok? Nessa união que faz o povo Sambar e cantar Vila ou Potela No cidade ou Cabo Sul Palmas para o salgueiro Para a mangueira beija-flor Caprichosamente Coração se revelou Se fez guerreiro imperial Cacique é carnaval E no calor Dos salões Esqueço a vida Samba valer Deito e rolo No prazer E no calor Dos salões Esqueço a vida Samba valer Deito e rolo No Hoje é um grande dia Hoje é um grande dia